Música 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 Qual é a galera de todo mundo? Está começando mais um vídeo do Gears BN97 Sobre o jogo Fabon E eu estou aqui com esse meu carinho charmoso Bonito Nessa cidade de florida Uma paisagem Meia veia dada Quero guardar essa minha espada mas Pronto guardar a espada O mendigo aqui Hoje vai ser um gameplay diferente Não vou falar muito do jogo Fala de um fato Que eu vi na televisão que eu fiquei muito puto Com ele que Um bandido Com a puta falta de cara de pau Entra numa casa Em vez de assaltar a casa O que ele faz? Assalta o periquito que estava na frente Da casa E na frente do periquito tinha dois carros Ele sozinho Com a sua santa paciência Com a sua santa glória de Deus Pega Opa Estou vendo o periquito Sou forever alone Voltei a assaltar Olha aí o loading Carregando a cidade Não sei explicar exatamente O que que significa essas coisas Eu sei que são lojas Parece que tem grãos de feijão ali Feijão de ouro Vamos prontar pra gente Fazer parte de uma historinha Olha lá oi Qual o cara falou em português Que chosco Que feio Eu acabei de descobrir isso Cadê Tá dando um pouquinho de leve Que eu to gravando né E Não te vi cara Você acha que É meio normal Entre a população Assis mentira Matasse Olha lá aí ó Só que as bonitas Boboleta voando Atrás da paisagem Dois bandos curiosos Olhando pra O herói negro Pode ir no negro A raça Isso Gostei de vocês cara E Cadê a missão Eu vou peidar também Só de raiva Peidei E Cadê a missão Olha que criancinha aqui ó Oi Eu só Matei uma vez Porque eu sou um herói Bati aí criancinha Não Vou acertar ela Ah não Te trolei Te trolei Trolei Ah não Vou lá trolar o carinha ali ó Vamo derrubar a caixa deles Vamo derrubar a caixa deles Quai Qual é a caixa Derrubei sua caixa Derrubei sua caixa Derrubei sua caixa Eu sou vandalu Não quero te ajudar Que eu sou mal Mentira Só não quero te ajudar agora Agora eu vou ter que usar Meu charmoso do teleporte Não muda nada Só pra dizer que é charmoso mesmo É a mesma merda Tá Não funcionou Pera aí Sua criancinha Tá me chamando de giro Que eu faço alguma coisa pra ela Não vou ganhar muita coisa em troca Mas vamo Ai que minha herói de guild né Que eu aprestei no outro Vídeo inicial Que foi minha tentativa de fazer vídeo em 3D Mas não deu certo Sabe que tem aí eventualmente Se virando pra ela sabe que ela do mal Porque tem uma cara de emo Meio Meio estranho a roupa que ela usa Parece que uma Rita ali Mas vamo Agora deixa ver um upgrade aqui pra mim Mais strange Eu vou aumentar em Eu vou aumentar em Eu vou aumentar em Em Eu não sei viu Vamo Tentar em Tu Em Tu Deixa eu ver meu poder É pra mim ter aumentado em sangue Mas a anta não percebeu que ele tinha Accurate Ou Aqui Você E você E Não dá pra me pegar skill Não dá Não dá pra me pegar strange Não dá Não dá pra me pegar sangue Beleza Vou lutar com um pouco sangue É nóis Fecha aí velho Tem uma tatuagem na testa velho rebelde É que uma missão né Merda 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 tripla Quadruplo de merda Uma merda velho Supremo Eu não quero fazer isso velho Sai daí Depois eu vou me deixar pra vocês Fiz merda Olha aí tem uma missão Vamos dar uma missão Não vou me deixando pra vocês Aqui eu vou mostrar o bandido de verdade Bandido que pega os seres humanos Normais Pega pessoas normais E mata elas Que roubam elas Não é aquele bandido que eu vou um periquito que é forever alone Pessoa aí chegando em casa aí Mô Peguei um periquito pra gente Bicho Bicho Eu ia Não sei o que eu ia fazer Saberina Mas uma vadinha não faz nada Me ajuda em nada Só fica me atentando Mas eu saco minha espadinha de ferro Vamos lá Corre 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 Opa Vespas As Vespas As Vespas são mais bandidos do que aquele cara que roubou passarinho Vem Olha lá Poderzinho do raio nas Vespas Destrua as Vespas com meu poder Ai rítico Eu sou super choque branco Ah 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 E agora Eu lembro que aqui tinha um baú escondido Agora eu só não lembro aonde Achei eu ganhei aqui de Vespas Toma Oi Eita Vesguice Toma 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 Vocês são muito partos para mim Vocês sentirão a força da minha espada de ferro Ela é grande comorada com seu tamanho Nossa ficou errada essa frase Mas vai Eu acho que no mapa já tá mostrando a pura cara de pau Onde é que tá o baú escondido que eu falei né Eu Cato aqui Poçãozinha Ninguém quer Todo mundo viu Ninguém catou Catei pra mim que eu sou o maior de Abrindo o baú Até eu roubo mais do que aquele cara Abrindo o baú ele escondido Aquilo ali serve pra recuperar Tipo Recuperar não Aumenta Mild Mild Will Amigo Que é pra se aumentar suas Seus poderes Se ganhar mais poderes mais paradas Assim Tipo eu recomendo usar aquele ali Quando você tiver com Um Continuar com a experiência duplicada Uma experiência mais aumentada né De hoje Vamos ter que fazer uma missão Vocês vão ter que me aguentar Durante uma missão inteira Não sei o que vou falar Alho Bandido de verdade Aprenda como acabar com o bandido de verdade Primeiro Mild Segundo Ache ele na mira Terceiro Puta que desguila Cadê o cara na mira véi Terceiro Não deixa ele te ver Opa Ele vai matar o vagabundinho ali ó Tchum K.O Eu sou mal Esses baús como eu disse Odon disse Só podem abrir com um determinado número de chaves que está apontado ali Que está falando ali De novo as Vespas estão atrapalhando mais que os bandidos Mas não deixaram isso Por mais tempo Toma 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 Vesgo Vesgo Olha só a Vespa negra Não quero te matar mas você está acabando com o ser humano Vespa negra eu acho que você é a melhor de todos Te amo Vespa negra Toma Nunca dei te aniquilar assim Vespa negra Toma Aniquilei Sou mal Sou mal mesmo Tô nem aí pra Vespa Vespa é que nem Não sei Pode ser igual Parece com maribona na vida real A bundinha grandinha E chega só pra te atentar Eu acho que ele está Estou indo no lugar errado Vou ter que voltar Tá Né Infelizmente Mas Será que eu estou indo no lugar certo É Não estou indo no lugar certo Vamos voltar Tuts 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 forte, mas não é tão forte como eu. Toma, furei seu peitoral. Entre um cogumelo, se não tem essa força, se não tem essa malandragem como eu. Eu gosto de andar com a espada, se eu me sinto mais forte, eu solto a manhã da minha espada abalangando na minha mão. Nossa, outra coisa estranha que falei. Estou empolgado pra falar coisas estranhas. Vamos tocar o cinema, vamos tocar o cinema pra acabar com o cuspinho. Não consegui. Olha só, tem uma maçã verde pra mim comer. Isso é bom. Eu não sei que missão estou indo fazer agora, que eu não me lembro muito das missões. Se for o que eu estou pensando, vamos ter que deixar para o próximo vídeo. Galinha, vamos matar elas pra fazer coisas boas. Ah, essa missão aqui é fácil, mas eu já trollei bastante elas ficando aqui. Nossa, chega aqui, ó. Oi, gente. Vamos lá. Toma. Errei. Toma. Não deixa ele roubar, não deixa ele roubar, não deixa ele roubar. Bota, 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 bota. Toma, toma, toma. Oi, filho da mãe. Um por trás não, é por trás não, minha retardada, hein. Cai. Opa, meu sangue está sendo esculachado. Toma estrupa. Toma estrupa, toma estrupa, toma estrupa. Toma. Toma sua cabeça, cadê sua cabeça? Me fala, né, que da sua cabeça está no chão, né. Será que por que é o caso de mim? Porque eu sou mau. Estou sem sangue. Esqueci de aumentar meu sangue. A anta fez isso novamente. Hum, caralho, 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 caralho. Ah. Bandido? Bandido feio. Bandido corredor de maratona. Toma no peito. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Toma. oi 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 um menino de 18 anos bate mais de vocês policiais deshonoroso batem você não como é que é o bandido no sentido credo é bandido, é bandido, é bandido, é bandido, é bandido, é bandido, toma, errei, é bandido, é bandido, tomou I am Kratos, não ui, 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 fechada dói, fechada dói, fechada dói, preciso da armadura Toma, seu arqueiro, opa, não morreu, toma, entre suas pernas, minha juvelete, faquei Opa, tolite, KO, e maçã, 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 peidei na tua cara também, misto, a mulher brigou comigo porque eu peidei, ah não, isso daqui é liso dos bandidos, vamos, eu contra você, eu contra você, eu contra você, eu contra você, eu era pra mim ter tido, era pra mim ter comprado uma skill, véi, dei mole hum, vai morrer afogada, vai morrer afogada, morrer afogada, morrer afogada, morrer afogada é só defender, é só defender, então vem me atacar, ah, agora só vou defender, agora só vou defender, opa, errou, errou, venha, 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 perdi no meio da luta, perdi botão errado, agora tem que sacar minha arma, ah, filho da mãe, você tá defendendo o vídeo vai demorar, toma, 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 uma morte linda para meus inscritos, toma, toma, é uma morte mais linda para meus roladores, toma, se eu já tiver algum, toma, 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 toma negora, toma chupeta, toma negora, na boca, na boca, na boca, na boca, pronto, fiz a negora, nem tá em casa, acabo o meu vídeo, infelizmente, pra vocês, ganhei mil conto, isso daí não presta pra nada, minha experiência, bastante, e, eu acho que vou ter que fazer uma dança pra vocês, ah, não, não tá dançando, ó, ah, pra seguir, opa, vou mandar um beijinho pra vocês, cadê, quero beijinho, 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 não tá saindo beijinho, risade é maligna, peidinho, arroto, vamo ver aqui essas parede, é quase massa, acho massa, acho massa, e, expressão, social, nada de bom, é, nada de bom, é, eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar, quero dançar, quero dançar, quero dançar, vamo dançar, eu quero dançar, quero dançar, fiz merda, opa, eu fiz merda, fui lá pro equipamento, pera, ta, 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 favoritem, ou gostem, ou sei lá, divulguem meu canal pela dançando, cara, vou terminar com ela dançando, tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont